Eleitora Motocriu, se não o recebem tolo, mas usa o sistema biométrico. Diretor-Geral-Secretário Técnico e Administração Eleitoral, Elviro Fernandes Molins, se informa que o eleitor não é bem, mas atualiza a ONU e a base da Sistema de Informação de Recebamento Eleitoral Biométrico quase a rir, se não o recebem tolo. Elviro, a atual assunto de, a fim da abertura da formação técnico de gestão operacional, Sistema de Informação Recenseamento Eleitoral Biométrico, Nebea, participa Rússia Oficial IT, no operador do sistema Rússia-Município de São Leicentolo, no Raiua e Terçane. Eleitor, Nebea, atualiza o cartão-fone, renova o cartão-fone o sistema biométrico para a volta de 12 mil, a Rússia, dia 15 de julho, 12 mil. Eleitor, não é, não é, eleitor-fone, usa o sistema fone, por volta de 12 mil e tal eleitor. Então, se eleva, que o italiano eleitor, se eleva, usa o sistema fone, usa o sistema biométrico, por volta de 13 mil, e a município dele, a nível nacional. E também tem equipamento todo para o atendimento, e a nível nacional. Rússia está nacional, não é, está município dele. E a atividade se continua na FATIN, e a nível, está município, e o atendimento vai, eleitor comum, agora, a ideia nacional, e o atendimento vai, pedido, se eleva, então, órgão, o Estado Nenian, a FOMAI, o governo, o tribunal Nenian, o tribunal Recurso, o parlamento nacional, a minha visita, e a atualização vai, falta, o Palácio Presidente Nenian, não é, mas, se é tempo, vai, 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 vai. O governo, agora, no lançamento do programa Recenseamento Biométrico, e a LORON HAT, FULAN MAIO, e o município Manatuto, no DADAU NEN, está implementada, e o município dele, não se continua, e arraioa, no município de Siracelotan. Cartão biométrico NEN, eletrônico, no seguro LIU, deve substituir cartão eleitoral, não bela e utiliza, e eleição, e a futuro. Simão Occhi, bem-vindo a Siménez, GEMEN.